Olá startup, meu nome é Cristiano Milfon, eu farei um assessment de tecnologia na sua empresa. Vou compartilhar aqui uma planilha que você vai receber no e-mail que recebeu o link para esse vídeo. O link para essa planilha também está aqui no primeiro comentário desse vídeo. A gente começa criando, você vai criar para mim, uma descrição usando o template vision do seu produto que foi amplamente popularizado pelo livro Crossing the Cousin, do Geoffrey Moore. Ele é um template bem simples de entender, ele endereça para quem você está entregando o produto, qual diferenciar dos seus principais concorrentes e qual é o ponto de inovação que você entrega. Bom, eu já deixei um exemplo aqui do Netflix para vocês entenderem. Eu gosto de referenciar que ele entrega muito o Tansansom clássico, mas também na própria sentença de para quem o seu produto conversa, ele pode entregar o PAN, ou seja, todo o potencial de marketing endereçável do seu negócio. Então, ele ajuda muito a guiar e nos ajudar a entender o que é que você faz e qual o ponto de diferença dos seus concorrentes, qual o ponto de inovação que você está integrando. Então, deixei aqui dois exemplos, um com o Netflix e um outro que você pode variar do próprio Uber aqui. Você pode escrever que tanto o que o seu produto faz e o diferencial estão na mesma sentença. Então, tem um exemplo aqui para vocês seguirem e vocês preencherem para nos ajudar. Em seguida, vocês vão preencher essa planilha de termômetro do produto SAS, ou seja, o quão SAS é o produto de vocês. Basicamente, vocês vão dar uma pontuação aqui. Já deixamos uma jornada comum para qualquer aplicação de B2B ou B2C. Então, vocês vão dar uma pontuação de quanto entrega do seu produto, qual o racional por trás disso. É que na extrema direita, você é totalmente SAS, ou seja, o seu produto é totalmente SAS se tudo que o seu cliente conseguir fazer é de forma automatizada, é self-service e as pessoas podem apoiar o processo. Na extrema esquerda, é tudo que o seu cliente vai fazer, ele precisa falar com alguém que vai ter software apoiando o processo. Então, você é uma empresa totalmente de operação ou empresa totalmente de produto. Por que a gente faz isso? A gente ajuda a fazer um próprio match com o corporate. Tem corporate que quer uma empresa 100% operação, como foi o caso recente, um corporate que pediu uma fábrica de software e a gente tinha uma fábrica dessas no nosso cardápio de startups. E tem corporate que quer um produto 100% SAS. Então, a gente consegue equilibrar isso também, além do que? A gente consegue, pela pontuação, entender o quão está automatizado. Principalmente se você entrega uma experiência B2B2C, que você precisa escalar o seu produto totalmente sem a dependência de pessoas. Se você é um B2B mais clássico, a gente sabe que em alguns segmentos é quase impossível você ter uma visão de SAS hoje. Então, você sempre vai ter uma pessoa aplicando, um piloto, etc. Se a sua jornada não se adequa a isso aqui, você pode alterar seguindo o seguinte racional. Na coluna nada é porque não tem nada automatizado e a pontuação é zero. Na coluna total, você pode incluir próximos passos, alterar esses passos. Na coluna total, quer dizer que 100% daquele ponto, o cliente pode resolver de forma automatizada. E você dá um peso naquilo que traz mais poder ao seu negócio. Você entende que o seu produto entrega um poder maior. E o parcial, a gente gosta de pegar uma média entre 50% até 70%, mas 50% a 60% de valor do total. Porque tem mais ou menos um racional de esforço a ser necessário de automatizar aquele macromomento com o cliente. Já deixamos aqui uma jornada clássica de um produto B2B ou B2B2C para vocês usarem e só mexerem nessa coluna de quanto entrega de forma automatizada. No final, a gente vai ter a certeza de o quão SAS é esse produto. As outras duas abas, aí vocês vão depender de um time de tecnologia do seu CTO para responder quais capacidades, qual a maturidade de capacidades que o seu produto tem em tecnologia. Ou seja, a gente usa um conceito do livro Accelerate também, que ficou, apesar de ser um livro novo, já é um livro clássico. E que fala em capacidades ao invés de uma maturidade completa da empresa. A gente entende que empresas que estão no estágio já de tração ou scale-up, elas têm um pilar mais forte em observabilidade. Empresas que estão, porque ela precisa acompanhar os incidentes com o cliente, não pode falhar de forma alguma e precisa entender e saber de imediato. Já empresas que estão em ideação, pré-operação e operação, elas precisam ainda ajustar o seu produto ao mercado. Então, elas precisam, na verdade, entregar mais rápido, entregar com volume e uma frequência muito maior. Então, a gente dosa também o que é que tem mais peso com o estágio do seu produto. Ou seja, você vai pedir o seu time técnico para chegar aqui e avaliar, marcar, por exemplo. Vamos pegar aqui, alertas e notificações. Seu produto, ou seja, a sua empresa, na verdade, não tem nada automatizado em termos de alertas automatizados para o seu cliente. Então, você vem aqui, vai marcar com esse vermelhinho aqui. Coloca também uma fonte amarela só para destacar, esse amarelinho aqui. E aí, a gente vai ter uma clareza de qual competência em cada capacidade você tem. Isso nos ajuda aqui, não só a guiar em que estágio o seu produto está agora, dentro já também do conceito do Gauch, do termômetro dele, do velocímetro de SAS, mas também para entender até no pós, ou seja, a gente vai investir e já sabe onde endereçar, em que momento, e dosar em que momento da empresa e quais pilares de tecnologia a gente vai gastar. Bom, basicamente é isso que vocês têm que preencherem para a gente. Qualquer dúvida, responde nesse e-mail que você recebeu esse vídeo, para a gente esclarecer algum ponto que não ficou tão claro. Vou fazer a análise, isso vai para o comitê de aprovação e entramos em contato em breve. Então, qualquer coisa, responde no e-mail e quando estiver pronto, manda a planilha pelo e-mail. Obrigado.